Atenção, atenção galera, novas notícias acabam de chegar, caso Lázaro Barbosa, áudio do filho do caseiro que ficou com o criminoso, revela tudo. Então, já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao áudio. E aí, moço, o cara sabe disfarçar as polícias no mato, velho, por isso que ele só anda no mato, moço, ele anda só dentro do rio, ele mandando com o meu pai, com o povo, minha mãe e minha irmã, falando pra andar só dentro do rio, só dentro do rio, pro cachorro não sentir cheiro e não deixar rastro. Pra você ter ideia, da casa, os policiais falando, da casa, os policiais chegam logo, o policiais chegou praticamente na hora, da casa lá onde meu pai tava, até no rio, deve dar uns 2km. Até no canavial. Pra você ter ideia, a polícia tava lá em casa, a polícia tava lá em casa, foi o prazo da polícia sair, o prazo da polícia sair, o cara já chegou. Chegou e botou as duas armas na cabeça do meu pai e falou, entra pra dentro, entra pra dentro, tem mais alguém? Ele falou, não, só tem a minha esposa, minha mãe. Não falou da Michelle, a Michelle escondeu de baixo da cama e avisou a polícia nesse período, a Michelle já viu. No que ele avisou, no que a Michelle avisou, a polícia ligou pro Michelle, aí o cara escutou, véi. E já arrancou a Michelle debaixo da cama e já mandou encher a panelada lá, de comida pra ele. Encheu, botou uns 2kg de comida, dizendo a minha mãe, botou muita comida pra ele. Falou, pode botar mais, pode botar mais. E amarrou meu pai e mandou todo mundo correr na frente. Falou, desce correndo, desce correndo, e desce aqui, passa aqui, passa aqui, não deixa arrasto. Passa no cascai aqui, passa aqui. E chegou lá no rio e falou, ó, entra dentro do rio, dentro do rio. Anda fora não, dentro do rio. Ele tinha um poção fundo lá, dizendo, meu pai falou, falou, ele falou, pula dentro do poção, pula dentro do poção. Não anda na areia não, pula dentro do poção. E se olhar pra trás, eu atiro. E ele comendo, pô, ele andando e comendo, falando isso, comendo. Tanto que o bicho tava brocado, comendo. Aí, chegou, e a polícia atrás, já, no vácuo. Aí, ele, e já começou o helicóptero, o helicóptero já chegou. E sobrevoando eles, e não tava achando. Ele achou uma loca de pedra lá beirão do Zico, já, na divisa lá do Zico. No Zico lá, e escondeu eles lá na loca. E botou folha de, folha de coqueira em cima. E ficou lá quietinho, quietinho. E aí, o helicóptero passando, mandou a Miché tirar uma roupa, a Miché tava com a camisa vermelha, mandou tirar, porque chamou muita atenção. Mandou tirar, e trenheira. E a polícia viu. A polícia viu, começou a trocar, deu um tiro. E meu pai falou, nossa, eu vou morrer agora. Acho que ele tava dando tiro em nós. Vou morrer agora. Deu tiro em eles lá. Aí, começou a trocar tiro. Aí, o cara falou pro meu pai, velho. Antes de começar a trocar tiro, ele falou assim, ó. Ele falou, ó, eu queria errar tiro, mas eu não erro tiro. E foi o prazo da polícia achar ele. Ele deu um tiro. Ele deu um tiro. Foi tamma na cabeça do cara. E deu outro tiro. Tamma no peito do cara. E tinha quatro policial. Aí, os outros dois ficam trocando tiro. Aí, eles conseguiam, ele afastou, o policial afastou ele do meu pai lá. Eles conseguiam sair. E começou a trocar tiro, trocar tiro e sumiu, cara. Sumiu. Então, essas são as novas notícias do caso Lázaro. Novos áudios estão aparecendo. E estarei passando pra vocês aqui no canal em primeira mão. Já peço que deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Obrigado a todos. Valeu.